Se você comer ovo uma vez por dia, veja o que acontecerá com o seu corpo. 90% dos brasileiros não sabem disso, mas o ovo é considerado o segundo alimento mais completo do mundo, perdendo apenas para o leite materno. Ah, doutor, mas o ovo não aumenta o colesterol? É, meus amigos, acreditem ou não, esse é um dos maiores mitos médicos que existe, e a ciência já comprovou. Temos cada vez mais estudos mostrando que o ovo não aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Na verdade, o consumo de 2 a 3 ovos por dia melhoram o HDL, o colesterol bom, e ainda aumenta a luteína e zeaxantina cérica, que tem uma função antioxidante. Assista até o final, pois eu vou te entregar um presente maravilhoso. Eu vou te dar a receita de omelete real, vencedora da última edição do Masterchef, e que, além de deliciosa, traz inúmeros benefícios para a saúde. E aqui já vai uma dica de ouro, onde 8 a cada 10 brasileiros estão fazendo errado. Onde você costuma guardar os ovos? O pior lugar para armazenar os ovos é na porta da geladeira. Se você coloca os ovos na porta da geladeira com o abre e fecha, eles ficam suscetíveis à variação de temperatura. Os ovos são organismos vivos e podem estragar. Mas isso não é o pior. Quando os ovos estão armazenados na porta, ao abrir e fechar a geladeira, isso pode causar micro rachaduras na casca, aumentando o risco de bactérias. O ideal é que você armazene eles assim, na parte superior da geladeira. No primeiro dia, ao adicionar ovos à sua dieta, você estará fornecendo ao seu corpo uma explosão de nutrientes essenciais. A proteína de alta qualidade, vitaminas e minerais presentes nos ovos começarão a nutrir suas células e proporcionar uma sensação de saciedade. No segundo dia, muitas pessoas relatam sentir um aumento de energia. Isso ocorre porque os ovos contêm colina, um nutriente fundamental para a função cerebral e a produção de energia. Você começará a notar uma melhora na sua clareza mental e concentração. No terceiro dia, ao combinar ovos com uma dieta balanceada, você estará promovendo a saúde do coração. Os ovos contêm antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, a presença de ômega 3 contribui para níveis saudáveis de colesterol. Ao chegar ao quarto dia, muitas pessoas experimentam uma diminuição na pressão arterial. Os ovos são ricos em potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial, contribuindo para a saúde do sistema cardiovascular. Metade da semana já se passou e os benefícios continuam. Muitas pessoas relatam uma melhora na saúde da pele e cabelo. Os nutrientes presentes nos ovos, como biotina e colágeno, ajudam a promover uma pele mais saudável e cabelos mais fortes. No sexto dia, a maioria das pessoas percebe um aumento na força muscular. As proteínas presentes nos ovos são fundamentais para a reparação e construção dos músculos. Isso pode ser especialmente benéfico para aqueles que praticam atividades físicas regularmente. Chegamos ao sétimo dia e os resultados são surpreendentes. Muitas pessoas relatam uma perda de peso saudável, especialmente quando os ovos são incorporados a uma dieta equilibrada. A sensação de saciedade proporcionada pelas proteínas dos ovos pode ajudar a reduzir o consumo excessivo de calorias. É incrível, gente! Esse pequeno, mas poderoso alimento tem uma incrível lista de nutrientes e benefícios para a saúde, tornando-o uma escolha inteligente e prática para qualquer refeição. E agora vamos à receita. Vamos precisar de dois ovos. Com a ajuda da lanterna do celular, você já consegue ver se o ovo está estragado. Se estiver clarinho, ele está bom. Passe os ovos para um recipiente. Misture bem. E em seguida, iremos adicionar um pouquinho de sal rosa, um pouquinho de açafrão da terra, um pouquinho de pimenta caiena e misture novamente. Agora em uma frigideira, adicione um pouquinho de óleo de coco, espalhe bem e, em seguida, adicione o ovo. Deixe esquentando um pouco e agora iremos adicionar frango desfiado por cima. Se possível, vá sempre soltando assim dos lados. Quando ela estiver bem soltinha, iremos virar o lado. E nosso omelete real ficará assim. Simplesmente delicioso. Um prato incrível para café da manhã, almoço ou jantar. Aqui em casa, fazemos quase todos os dias e todo mundo ama. Uma refeição gostosa, simples e saudável. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu hoje, deixe a frase Hoje, melhor que ontem, aqui embaixo, nos comentários. Ao final, estarei passando lá para te agradecer e responder suas dúvidas. Te aguardo no próximo vídeo aqui. Um forte abraço. Um forte abraço.